Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Quero agradecer a todos aí que chegaram até a mim de uma forma, o Facebook, qualquer das formas para perguntar se eu estava bem, se eu estava melhor. Estou melhor, voltei ativo, então vamos que vamos. Estou aqui com dois brothers, estou aqui com o Dinata, fala aí Dinata. E aí, Data, e aí galera, Felipe? Também temos aqui o Felipe, comedor de sorvete de neve, fala aí Felipe. Salve, salve, gurizada. Então vamos lá galera, vamos correr aqui essa bagaça, certo? Lembrando que esse vídeo eu estou fazendo hoje aqui na quinta-feira, ele vai em vinculação na quinta-feira mesmo e a partir da semana que vem já volta tudo normal. Eu não sei quantos vídeos eu vou soltar nesse final de semana, mas o nosso FAQ está ficando pronto. Foi a questão ali que ficaram bastante perguntas e eu quero fazer uma coisa mais elaboradinha, então eu tive que converter o arquivo. Então não deu tempo aí para fazer hoje, estou de volta e vamos que vamos, é só aguardar que o baguio vai ficar frenético aí galera. Então queria agradecer de mais uma vez a todos que, meu, se preocuparam comigo, que mandaram uma mensagem positiva aí. Tive um pequeno acidente no começo do ano aí, nas minhas férias. E também depois disso eu tive uma febrezinha de quase 40 graus, eu nem explicava, fiz alguns exames e os exames deram totalmente negativo. Então eu não sei o que aconteceu, provavelmente você tenha sido pelo corte, mas estou de volta. Estou aí firmão, espero que nada de mal me aconteça. Qualquer coisa eu vou na igreja qualquer dia desse aí, pode dar uma tirada na kizumba, pode dar uma descarregada na tranqueira, porque o baguio está louco, né mano? O único mal aí é o NC, moleque. É moleque, mas quem vai tomar NC vai ser o de nata hoje. Eu estou em terceiro, eu estava em terceiro, eu estava em terceiro, dei uma batida ali, dei uma vacilada. Ih, falou de nata, ficou aí, moleque. Puta que pariu, velho. De nata já ficou ali, não. Ih, eu passei direto do checkpoint. Porque eu peguei o Zentorno, velho, droga. Zentorno eu não pego não, velho. Olha o Felipe chupando sorvete de neve ali, batendo a colher na vasilha. Ah, brincadeira isso aqui. Ah, beleza. Tô fendo e chocando, mano. Cara, mas esse sorvete, velho, é feito de gelo, velho. Ah, não. Puta que pariu. Não, não é de gelo não, Felipe. É de açúcar com sal e fogo. É feito de fogo esse sorvete aí. É o sorvete da bola do cão, esse aí. A bola do cramolho. Esse aí é o pica-seca, hein. Puta que pariu. Cara, tem oitavo, mano. Que isso, que nada. Eu peguei o Zentorno por causa dos Wallriders, velho. É melhor pra fazer. Ah, quer ele kiká aqui? Kiká, tem oitavo, né, nossa. Ele bateu naquela mesma rampa que eu bati naquela hora. Ah, eu tinha colocado uma lógica pra cima. Pra baixo, né. É, fazer um posto aí. É. Mano, tá aqui, tá cortando muito a cal, velho. Apesar do Felipe ter uma internet de 10 megas, o vídeo, a voz do Dinato e do Felipe vai ficar meio agrágalo, agrágalo. É, é, é. Mas eu vou ganhar em primeiro. Gente, o... É mix da goiaba. É. Vai, vai, vai. Ó, já saiu um, ó. Alguém vai em primeiro. É, é, o cara sumiu, mano. Eu estou em quarto. Poxa, tem um... Tem um carro ali, velho. Tinha um carro ali que não tava em fantasma, mano. Sou mito. Sou mito, cara. Eu tô em primeiro. É, muito mitador, né? Aham. Eu mito muito na mitaria. Seu pneu exploda aí, você... A bateria do controle cabe. Seu... E que o sorvete caia... Que o sorvete caia... O sorvete de gelo caia dentro do seu controle e dê um curto-circuito. Você tá num choque. Mas você fique bem. Só perca a corrida. É, o importante é ter a vida, né, mano? A vida, a saúde. Tô na parte do R.I.D. já. Nossa, como você é mito, hein? Tá, tá. Em posição, Dato. Estou em quarto, gatinho. Que que é a L, velho? Ah, não, errei. Puta. Estou em quarto. Estou chegando aqui no R.I.D. já. Lindo e loiro. Lindo e lindo. Sai daí, filha da puta. Pô, é, mano. Bagulho... É meio troço a corrida, hein? Ave Maria. Bati lindo ali. Nada a ver, tiozão. Vai, vai, vai. Volta, 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 por favor. Cadê o AllRider? Você? Parece eu aqui. Parece eu que tava em primeiro. Tava não. Pra mim. Aí, aí, pega. Pega o AllRider. Pega. Não! 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 Ah, não, velho. Não, velho. Não vai perder o checkpoint, velho. Meu Deus. Ah, é o AllRider troll. Pô, eu tô em segundo aqui, velho. É, 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 é. Sobe, sobe. Pega. Ele é mal. Pega. Peguei! Não! Peguei, estou em primeiro, moleque. Acelera, tio Dato. Acelera essa ratoeira aí. Não faz isso, não. Ah, mano. Meu sorvete de vento não dá certo, velho. AllRider troll, velho. Opa, 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 opa. Ah, não. Faz isso comigo, não, filha da puta. Eu vou perder a posição. Olha aí, mano. Que porcaria, velho. Acelera a data. Acelera a data. Acelera a data. Acelera que o Dato é mito. Acelera que o Dato é mito. Caralho. Eu sou o rei do AllRide agora. Chupa é Michael Kod. O AllRide você não domina mais. Aqui é o pai do AllRide. O deus do AllRide. Aqui é o pai do AllRide. Vamos lá, falta um pouquinho o check-in point. Falta um pouquinho pra chegar, hein, galera. Vamos lá. Primeira corrida voltando aqui. Depois de um acidente na cabeça, acho que o que eu precisava perder era a massa sefálica. Eu perdi, agora eu fiquei menos inteligente. Acho que eu vou conseguir ganhar de vocês. É, filpa terceiro. Campeão, velho. Eu acredito. Chupa de rata, chupa Felipe. Que o Tio Dato é o melhor, como sempre. É, mal pulgado pra entrar nessa bosta. Galera, queria muito, 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 muito agradecer a todos vocês de novo. Valeu pelo apoio. Você que chegou nesse vídeo aí, não esquece de deixar o seu like, seu favorito. O canal do Dinata e do Felipe vai estar aí na descrição. Caso vocês quiserem conhecer o canal dos meninos aí, é só dar uma olhadinha aí na descrição. Vai até lá. Com um conteúdo bacana pra vocês poderem acompanhar. Estou aqui na câmera do pato, eu digo, do Dinata, que está inseguro. Não, tem segundo, velho. Que droga. Só ganho de segundo. E era isso. Valeu Dinata, dá seu tchau pra galera. Falou, galera. Sai de mim segundo, droga. Boa corrida, Dato. Falou, Felipe. Falou, Guizardo. Então é isso, Dejame. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. Fui. Fui.